Música Agora estamos indo para Candentown E aí Pomba cagando na cabeça Vamos ver quem quer essa Aqui está o mercado Pondland Um lugarzinho bem bacana Tem preços de uma libra Preços de uma libra E aí 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 Obrigado. 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 Estamos aqui agora na frente do Museu Madame Tussaud. Beleza. A gente passou do lado. A gente passou do lado. Desceram aqui, né? Não, a gente passou ali agora no Madame Tussaud. Ah, é, tá do lado. Fez uma volta no quarteirão. Desceram muito mais perto que aqui. Não, não, tá no lugar, né? Tá no lugar nenhum, né? Tá mirando com ogebeda e o. Mirando com a estação. É. Ó, ficou aqui. Gente, o que eu comprei aqui? E a galera que vi isso aí. Ah, gente, eu. Descionei aqui porque... Não, não. Não, não, não. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Esse aqui é um modelo. E aí